Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui que vamos falar, sou eu, já o Rei, estará fazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzerão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Cabuloso ter somado a primeira parcela da matemática do Wanderlei Luxemburgo e ter ganho também uma gordura para o Z4, né? Já que a Raposa chegou aos 29 pontos, abrimos seis pontos da zona de rebaixamento e alimentando ainda o sonho de se aproximar da briga pelo acesso, né? É claro que, poxa, é bem difícil, o Cruzeiro hoje está bem longe dos quatro primeiros, né? A gente olhando, assim, nesse ponto de vista, né? Então, tipo, agora a gente também tem, se eu não me engano, a maior ou a segunda maior sequência invicta da Série B, né? Porque ontem o CRB perdeu, né? Então, tipo, o CRB era a maior sequência invicta, caiu, aí agora a gente fica nessa, né? Então o Cruzeiro, ele vai tentando manter isso, ele vai tentando crescer na competição, né? E, claro, poxa, vai ser, um jogo dificílimo agora contra o Operário, a gente precisa de toda a força possível e manter essa ideia da matemática aí do Wanderlei Luxemburgo, né? O professor, a gente tem que saber também, galera, uma coisa, pô, quando a gente fala, pô, o Cruzeiro está longe demais, está lá embaixo, né? Na tabela, muitos times na frente e tudo mais. É tipo, a gente tem que pensar, galera, nessa hora aí nos pontos que nós temos que fazer, né? Ponto para subir, acima de 60 pontos. Se você terminar o campeonato com mais de 60 pontos, 60 pontos, você tem grandes chances de acesso. Grandes chances, eu falo, tipo, mais de 90% de acesso, beleza? Então, assim, é, aí depois, é, depende, 61, 62, 63 pontos, isso aí vai dependendo, né? Então, a matemática, ela é essa, você vencer seus jogos, chegar nos 60 e todos pontos lá e brigar pelo acesso, né? Então, eu acho que nesse ano, é, pode ser bem, não pode, é tipo, não é que vai ser menos de 60 pontos, mas é porque é um jogo bem difícil, né? Uma temporada bem difícil, porque, tipo, você pode olhar na classificação que está todo mundo muito bolado, né? É tipo, do primeiro ali, né? Para o quinto colocado, por exemplo, né? São poucos pontos, né? São oito pontos ali, né? Claro, o primeiro já disputou também, né? Agora, tipo, do quarto para o quinto é três, né? E aí, poxa, do quarto ali, né? Para o décimo, agora que é o Vasco, né? São oito também. Então, pô, os times ali, os quatro primeiros, eles estão começando a dar aquela avançada, né? Então, o Cruzeiro, se ele quiser soar com alguma coisa, ele tem que alcançar essa galera da parte de cima para brigar aqui, né? Pelo acesso, né? Claro que tem muitos times na frente, só que esses times que estão na frente, eles não estão tão bem, assim, não. São aqueles times que estão, pô, ganhando todos os jogos. Ele ganha um, empata outro, perde, perde, pata. Aí ganha outro, né? Então, tipo, são equipes que estão empatando e perdendo muito, né? E a gente manter uma sequência invicta e continuar buscando jogos, buscando vitórias e crescer na competição, nós temos aí muitas chances, sim, de brigar lá pelo acesso no fim da temporada. Antes de continuarmos, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando serve vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do Cabuloso, beleza? Bora falar, então, sobre o Cruzeiro, porque, galera, na equação projetada pelo técnico Vanderlei e Luxemburgo, o Cabuloso precisa somar aí pelo menos 10 vitórias até o fim da Série B para poder sonhar com o acesso, né? Isso aí na visão do treinador. Contra a Ponte Preta, a primeira parcela da soma veio, com uma vitória magra, mas importante para a manutenção da invencibilidade, né? E o triunfo na Arena de Jacaré por 1x0 fez o Cruzeiro chegar à décima partida seguida sem derrota na Série B. Foi a quarta vitória nessa sequência e, é verdade, claro, ainda é preciso somar mais triunfos do que empates, mas o time somando pontos vai afastando aos poucos o temor inicial, que é o rebaixamento. E o fato de não estar perdendo na Série B atinge diretamente o emocional do grupo cruzeirense e se reflete na tabela. Com a vitória em Sete Lagoas e o fato de o Vitória ter perdido para o Remo na última sexta, permitindo aí ao Cruzeiro abrir 6 pontos para a zona de rebaixamento. E o discurso continua sendo um 1, né? Que é buscar o acesso, mas a realidade ainda é briga contra o rebaixamento, né? São aí 9 pontos de diferença para o G4, perdão, mas à medida que o Cruzeiro continuar vencendo e principalmente se conseguir uma sequência de triunfos, ele ficará proporcionalmente aí o tamanho da briga contra o rebaixamento e pela tão sonhada volta elite do Brasileiro. E também está aí nas mãos, ou melhor, nos pés dos jogadores do Cruzeiro essa missão, né, galera? E assim, eu falei que está, tipo, a 8 pontos aí, né? Agora são 11 pontos de distância, né? Porque, tipo, a tabela aí, né, ela teve equipes que jogaram, se não me engano, o Botafogo, né, que jogou, estava com 38, o Botafogo jogou e goleou lá o Londrina, foi para 41, né? E agora o quarto colocado é o CRB que perdeu para o Goiás, né? Então, aí fica 11 pontos para o G4, né, galera? Mas lembrando, todo mundo do G4 venceu, é, jogou, né? Só um que perdeu, todo mundo ganhou do G4, só um que perdeu que foi o CRB, né? O resto ganharam, são os jogos da rodada, né? Então isso aí aumenta mais pontos para eles também, né? E, claro, o Cruzeiro ali, ele vai tentar alcançar essa galera, né? A gente hoje era 12 pontos, né, de distância, tiramos um pontinho aí, né? Isso aí já é importante também, né, galera? E assim, ter vencido a Ponte Preta fez o time chegar somente à sexta vitória na Série B, em 23 jogos disputados, foi a primeira das 10 buscadas por Luxemburgo e falta muito ainda, né? Mas o começo dessa equação foi a melhor possível. Na partida contra a Ponte Preta, o Cruzeiro teve instantes positivos e outros negativos. Ele dominou a partida na primeira parte da etapa inicial, mandando uma bola na trave, com chances reais de fazer um ou até dois gols, e depois viu-se dominado pela Ponte, também correndo o mesmo risco de ter as redes balançadas. E as mexidas de Luxemburgo para a segunda etapa deram mais qualidade no passe, e no caso específico de Bruno José, mais velocidade e objetividade no ataque. E foi com ele que o Cruzeiro achou o gol num lance também, com participação do Marco Antônio, que é outro que entrou bem na Arena de Jacaré. O Cruzeiro, ele se viu sob risco de perder a vitória até o final, sendo pressionado pela Ponte Preta, e graças ao Fábio, né? O histórico goleiro cruzeirense, ele foi possível aí a gente garantir os três pontos, né? Para a alegria dos torcedores cruzeirenses na Arena de Jacaré, que mantém o sonho do acesso, ainda que distante, de estar ali no final da Série B entre os quatro melhores, né? E é o que a gente busca, é o que a gente precisa, né? E a gente manter essa briga lá em cima, pô, a gente manter essa esperança, é uma coisa que motiva muito, né? Porque a gente, pô, é você vai entrar num jogo sem nada, você fala, pô, eu não tenho mais nada para brigar, eu estou a 10 pontos do Z4, mas eu estou a 10 pontos do G4, né? Então, tipo, eu estou longe, não dá, beleza? Então, pô, faz o seu foot, tenta ganhar todos os jogos e, pô, vai que dá, né? Mas, pô, apresente-se, jogue bem, dê a vida dentro de campo para buscar aí uma pontuação melhor para o clube, uma posição melhor na Série B do que do ano passado, por exemplo, né? Então a gente precisa de muito trabalho ainda, nada, né, está aí tranquilo ainda, o Cruzeiro, ele está ainda num momento bem delicado e ele precisa continuar a sua sequência positiva e, claro, bora para cima, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri